Eu não sei o seu nome, eu tô no seu chão Vindo sua vida desse jeito, eu falo que está me causando um grande espanto Eu não sei se você quer ser um canto, pra fazer fama pra todo canto Não, pai, quero seu chão de guchiquinho, pra beber tudo que o povo dá pro santo Filho, você tá bebendo frio, eu não sei, eu tô cheirando em água, sim Filho, por que que eu sei o bebê? Eu não falo, não, eu vou no chuchão Filho, essa sua bebê pode me trazer um trincipim, nada mais Você vê tantas mulheres desse mundo, ninguém te quer porque você bebe assim Ô pai, o senhor tem muita força, então ajuda de esmaiar uma pra mim Filho, você tá bebendo frio, eu tô cheirando em água, sim Filho, por que que eu sei o bebê? Eu não, eu vou no chuchão Filho, você estava na mão, lá no mundo, escuro com uma moça na janela Chegou em gata, todo machucado, cara quebrada com um coice na cadeira Ô pai, pois eu pensei que era moça, quando a liseia era o bigode do país dela Filho, você tá bebendo frio, eu tô cheirando em água, sim Filho, por que que eu sei o bebê? Eu tô bebendo frio, eu tô cheirando em água, sim Ô, dois pra lá, dois pra lá Filho, por que que eu sei o bebê? Eu tô bebendo frio, 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 eu tô bebendo frio Obrigado.